Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a análise, como que é o cirurgião plástico analisa um paciente que deseja se submeter a uma cirurgia de lifting facial, de rejuvenescimento facial. Eu acho que o básico, o paciente que está interessado nesse tipo de cirurgia já sabe alguns outros aspectos que são de muita importância e que devem ser levados em consideração. O primeiro deles é se o rosto do paciente, a pele, o tecido mole do rosto dele é pesado ou se é leve. Ou seja, existem aquelas faces, aqueles rostos que nós olhamos e percebemos que é um rosto mais pesado. Então isso deve ser levado em conta, se o rosto é pesado, se o rosto é leve. E outra coisa que alguns cirurgiões plástico mesmo, às vezes, esquecem de prestar atenção e negligenciam é se o rosto do paciente tem volume ósseo suficiente. Ou seja, aquele rosto que nós olhamos de longe, percebemos que tem uma maçã do rosto bem marcada devido ao osso, uma mandíbula bem desenhada. Por que isso? Rostos mais pesados envelhecem antes e merecem ser tracionados de maneira mais efetiva e até um pouco hipercorrigidos no início. E também os rostos que têm mais ossos, que têm mais volume ósseo, esses rostos demoram mais para envelhecer e nós conseguimos obter neles um resultado estético muito melhor. Caso o paciente, então, não tenha um volume de ósseo adequado, muitas vezes eu sugiro aos meus pacientes que nós coloquemos nele um implante facial estético. Pode ser de região malar, pode ser de mento, pode ser de ângulo de mandíbula, pode ser de região parapiriforme, para nós estufarmos esse rosto às custas de tecido duro. Com isso, ele vai esticar também os tecidos moles. E esses rostos, quando são mais leves, a gente tem que usar de técnicas cirúrgicas um pouco mais agressivas e, como eu falei agora há pouco, hipercorrigir. O que quer dizer isso? Nos primeiros meses depois da cirurgia, talvez os pacientes fiquem com o rosto um pouquinho mais esticado, porque a gente sabe que esse rosto é o rosto mais pesado e que depois de uns 4, 5, 6 meses, ele vai chegar no ponto que nós desejamos.